Não é querendo insinuar nada, mas Legionário que é Legionário escuta também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Vem ver outro mundo, pareceu-nos como humanos, mares termos de reforçar e voar, na maioridade, mais prátimos de casa. Todos os poderes casados, planetas da galáxia, poder capaz de trazer a paz e acabar com o verão. Eu fui enviado por planilidades. Era um luto enquanto imaginava o cara, finalmente, Vem ver tirando os espaços e pesadelos profundos, seguir em alteração das verdes, Cara, cara de um deus e ex. Eles espalham entre o próprio povo, tem alguém lutando por nós, Mandando ver o nosso espaço, com soco, uma luz me chama, um herói. Eu fui pra terra, vinte canos, aterais, assumi o nome, não angrei, amém. Defendendo esse planeta, com os guardi dos papais, Eles reconhecem esse símbolo no meu peito, Meu filho, mano. Tem muita coisa que você não sabe, Nós somos vindo mitas, isso é muito mais do que só tem poderes, A nossa raça tem responsabilidade. Meu filho, Regado de nós, o povo é que sabe, enfim, Às vezes me esqueço de comer esse planeta bonito, É uma pena que os seres humanos façam de tudo pra destruí-lo, E ainda tem dinheiro que tem a nós, para impedir-lo. Se você não pode treinar pra ser mais do que só tem poderes, E você vai se vencer no meu peito, Quando perdermos nossas heróis, O mundo vai se perguntar, Agora quem vai nos salvar? Haverá momentos de medo e de certeza, Porque esse mundo é cruz, Mas nesses momentos venham perto, E eu olhei no céu. Quando vai, É que tudo vai acabar, Olhei pro céu! Vim de cima pra me salvar, Olhei pro céu! Vim de as nuvens eu vou salvar, Olhei pro céu! Vim de o fogo, Elqui da minhas perras eu não tenho, Você chame atau qui! Olhei pro céu! Olhei pro céu! E veio o trono, Parecemos com humanos, Mas temos sobre-força e voá, Na maioridade nós departimos de casa, Mandando os nossos poderes pra ajudar outros planetas na galáxia, Poder capaz De trazer a paz E acabar com guerras... Eu fui enviado pro planeta Terra Eu lutei contra o imaginário pra defender o mundo Sentei tirando do espaço e pesadelos profundos Desviei esteróis tantas vezes Cara a cara com deuses Eles espalham entre o próprio povo Tem alguém lutando por nós Mandando o relógio espaço e pensou Uma luz me chama Super-herói Mark Tem muita coisa que você não sabe Ouvi dizer que os demônios reconhecem a maldade Pela primeira vez na vida vou te contar a verdade Os seres humanos não passam de um bando de seu Vagens Rata fatídica que alcança a paz Na verdade os heróis são fracos demais Alguém matou os pedidos globais Quatro heróis pelo chão da base O negro diz pergunto o que aconteceu Nas minhas mãos eu tenho sangue Mark tem uma coroa de dois Eram parte do bravo do bem Na cabeça do vento vermelho Diversal Tempo ao lado Combinado Tudo ao contrário Eu não tô bombando Eu não tinha escada Eu não tenho um monte do bravo O que eu quis Então a celuleta é o mais forte do mundo Roque sem espelha Na chunga no nariz A saca de A planeta vai evoluir Não matamos tudo dos fatos dos fatos Eu deixo forte o coragem Não fez tudo tudo Mas os que se deram da cinza Deram bem pra cá Vencidas no nosso império Brocada Toda essa nesse universo Sai do mundo progresso A cama Que chamada como um incêndo A pressa Mark Estarei a blotê Minha irmã não tá linda E mais do estresse E eu realmente amo tua mãe Mas pra mim ela dá mais pra um patch Viu dormir melhor chegando Tentar entender Cê vai viver Cê vai viver Cada sexo Conhecer até seu mundo Ele é seu progresso Humanamente amor Não consegue fazer uma opressão Do que a gente é capaz Eu prefiro queimar esse plano exato E passar mais um minuto Entre a gente animar E pressa Mark Estarei já tem que ser em volta Então a vida da minha mãe não importa Uma visão geral das coisas Não Dei Pois At tanta resgatita Dei Caver Dei 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 Obrigado.